Os mais de 67 mil participantes do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que atingiram a nota mínima na prova, já podem, a partir da semana que vem, solicitar a certificação. Esse certificado é utilizado pelas universidades para admitir os alunos. Cada universidade tem um método diferente de admissão. De Brasília, Leandro Alarcon.